Não vou entender As suas palavras não me dizem nada Não vou esquecer A última vez que olhei na sua cara Jamais pensei Fazer você mudar e isso não basta Eu me tomei A pessoa que você detesta Tudo aconteceu Tivemos aceitar A sua vida não me importa mais Esse é o nosso final Não vai passar Eu sempre quis acreditar Que acaba essa dor Disfarçar Todo vazio pegou em minha alma Tudo aconteceu Quisemos aceitar A sua vida não me importa mais Esse é o nosso final Feliz Feliz Aconteceu Não percebi Onde estou Alguém aqui Mais uma vez Não vejo você Aconteceu Não percebi Onde estou Alguém aqui Mais uma vez E o tempo E o tempo dessa Soledão Tudo aconteceu Devemos aceitar Devemos aceitar A tanto avistar Devemos aceitar Eu passei Devemos aceitar Porque você tem Devemos aceitar Se inscreva no canal.